Este vídeo tem o apoio da loja MP Acessórios de Bateria, a maior dream story do Nordeste. Galera, MP Acessórios é a loja parceira aqui do canal Bateria na Marra e tem diversas opções de coisas que você pode estar comprando lá na loja. E se você quiser gastar uma graninha lá, utilize o cupom Bateria na Marra, tudo junto, porque você terá 10% de desconto. Então o que você está esperando? Corre lá na loja MP Acessórios. Fala galera, beleza? Meu nome é Wallace Martins e seja bem-vindo ao canal Bateria na Marra. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês que estão aí nos assistindo. Galera, e se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, certo? Se inscreva, ativa o sininho, já deixa aquele like esperto porque a matéria de hoje está bem legal. Beleza galera? Então chega de muito papo. Galera, a aula de hoje é uma combinação de toques duplos, utilizando pivô e nota fantasma, por assim dizer, na caixa. A gente vai utilizar bastante dinâmica. Então fique ligado porque a matéria de hoje está bem legal, certo? Então vamos lá a nossa aula. Será uma combinação de toques duplos, caixa com bumbo e vamos utilizar aqui cabeça de tempo para poder manter a nossa coordenação motora. Então se você quiser ganhar velocidade, inclusive na mão esquerda e no pé, utilizando o pivô, esse exercício vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá no passo a passo. Nós iremos começar com o bumbo na cabeça do tempo com o hi-hat, seguido de duas notas na caixa bem fraquinha. Certo? Depois nós iremos utilizar o pivô, dois toques no bumbo, certo? Sendo que o hi-hat agora, a mão direita, vai cair no segundo bumbo, certo? E depois do segundo bumbo vai ter mais dois toques na mão esquerda, certo? Então vai ser a cabeça do tempo, certo? De novo. Um pouquinho mais rápido? Pode esquecer do duplo. De novo. De novo. Depois desse duplo, nós vamos bater um bumbo e cair caixa, hi-hat na cabeça juntos. Então vai ficar... Certo? Vamos lá do início? Vamos lá. Vocês viram que mesmo fazendo aqui devagarinho, já dá um negócio bem bonito, já fica um negócio bem interessante, certo? E depois, já partindo para o final, nós vamos fazer agora um linear. Então vamos fazer bumbo, caixa e hi-hat. Do começo. E para finalizar, nós vamos fazer bumbo, direita, esquerda caixa, tu, ta, ta e cair no hi-hat. Então vai ser sem bumbo, hi-hat aqui sem bumbo. Certo? Vamos lá, tudo devagar. Certo? Esse, quando a gente cai aqui no hi-hat de novo, galera, depois dessa sequência aqui, aqui já é a introdução para poder voltar do começo de novo, certo? Então, resumindo, vai ficar assim. Vamos lá. Certo? Vamos agora lá um pouquinho mais rápido Mais rápido Entendeu pessoal? Bem legal, bem tranquilo Certo? Então vamos agora continuar Prosseguir com ideias Que a gente possa estar criando com esse exercício Para poder fortalecer os nossos dovos Galera, gostaria de dar um pause rapidinho aqui na nossa aula Apenas para pedir a sua ajuda Que é inscrito no canal Baterina Marra E que curte o meu trabalho aqui A nossa telha, galera O nosso telhado aqui Ela está super enferrujada Está vazando demais aqui E no momento eu não estou com condições financeiras Para poder fazer a troca dessas telhas Que foram forçadas em quase 2 mil reais No momento eu me encontro desempregado E eu não vivo da música Eu dou algumas aulas aqui Mas não é uma coisa que consegue me manter Certo? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aí Um link do grupo no WhatsApp De ajuda, tá pessoal? Não é o grupo Baterina Marra em si É o grupo de ajuda Para a galera que quer fazer doações Ou na minha conta pessoal Ou então através do site Vaquinhos.com Que é um site de arrecadação Valor, galera O valor é liberado Se você quiser doar 50 centavos 15 centavos lá no site 1 real 10 reais 20, 300 Enfim É o que o seu coração desejar Valeu galera Eu vou deixar algumas fotos aqui Passando do estado da nossa telha Eu quase que perdi toda a batera aqui Porque ela estava desse lado aqui E é justamente o lado que está molhando Eu fiz até alguns vídeos Vou tentar deixar passando aí para vocês E então é isso galera Eu gostaria que vocês entendessem a minha situação aqui Porque se continuar dessa forma Eu vou perder essa sala aqui Porque tem bastante espuma Tem bastante carpete aqui Eu já perdi o carpete aqui do canto Está passando no vídeo aí para vocês Certo? E me ajudem a não ter que perder essa sala aqui E pausar o canal novamente Beleza galera? Eu conto com a ajuda de vocês E vamos agora prosseguir aqui com a nossa aula Então voltando aqui né galera A nossa aula de hoje Ela tem como base Esses toques duplos Bem legais aqui Para a gente fazer distribuição e groove E até mesmo utilizar como virada Certo? Então recapitulando Certo? Você pode também utilizar o ride como condução Fica bem legal Fica bem legal Fica bem legal Esse finalzinho a gente também pode estar distribuindo nos tambores, ficando basicamente assim. Entenderam? Fica bem legal. Vamos tentar agora fazer uma pequena distribuição com isso que eu já passei para vocês. Eu já estou fazendo aqui em uma velocidade bem legal, só que em casa vocês peguem o vídeo, assistem cada parte, trabalha bem lento e depois tenta fazer esse trabalho mais rápido, certo? Certo, pessoal? Bem legal. Uma ideia para poder fortalecer a sua mão esquerda e o seu pé direito, certo? O seu pivô, é você manter a repetição nesses duplos. Por exemplo, vai continuar atacando no ride ou no hi-hat e repetindo apenas o duplo. Por exemplo, nessa hora que você faz essa questão aqui do exercício. Sabe esse? Você fica repetindo a partir do duplo. Fica repetindo. Você pode fazer o exercício todinho, certo? Faz, sei lá, três compassos e no quarto você fica repetindo infinitamente esse duplo, para poder fortalecer justamente a mão esquerda e o pé. Por exemplo, vai ficar assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Lento parece chato, né? Mas tem que treinar lento, tá, pessoal? Vamos rápido agora? Pra vocês verem como é que fica e ouvirem aqui, né, como é que fica essa questão dessa frase, dessa formulação. Um pouquinho mais rápido. Música Fica bem legal, tá, galera? Vocês podem também utilizar aquela repetição distribuindo nos tambores, utilizando o ride e fazendo a mesma repetição de duplo aqui no ride com a caixa e o bombo. Vamos ver como é que fica devagar? Música Sacaram? Música Galera, eu duvido... Que esse exercício não vai fazer você ficar craque no duplo na mão esquerda, com o seu pé direito, ó, safo, safo, safo no pivô. Beleza, galera? No mais, é isso. Não perca a próxima aula, porque a próxima aula vai ser uma variação desse exercício que eu passei pra vocês hoje, e é um exercício bem legal. Vou dar só uma canjinha pra vocês. Música Esse é o de hoje, né, o da próxima aula. Música Música Ah, você gostou? Gostou, né? Galera, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, pessoal, comenta, compartilha com todos os seus amigos, em todos os grupos no WhatsApp, porque já me ajuda bastante. E se você quiser que eu faça algum drunkover aqui no canal, pessoal, não adianta mandar no meu WhatsApp, porque fica muita gente mandando no WhatsApp e eu não tenho tempo, assim, abro pra poder responder todo mundo. Exceto lá no canal Bateria na Marra e o grupo também, né, da vaquinha aí, que a galera tá querendo ajudar. Então mandem lá no meu Instagram. Bala, se eu não sei qual é o seu Instagram, tá aqui em cima, galera, aparecendo aqui, arroba Bateria na Marra, tudo junto. Me segue lá no Instagram, manda a sua sugestão de vídeo, sugestão de virada, que com certeza eu vou dar uma olhada e com certeza eu vou trazer aqui pro canal, se for bem legal, bem top. Manda coisa top, valeu, galera? Eu gosto de coisa top pra poder ensinar. Galera, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. O link da vaquinha, pessoal, me ajudem a te ajudar, galera, me ajudem. Quem quer rir tem que fazer rir, né? É brincadeira, galera, eu sei que vocês são uma bênção. Me ajuda, galera, o link do vaquinha.com está aí na descrição do vídeo. É só você clicar em cima do link lá que você vai ser direcionado pro site e vai poder fazer a sua doação de qualquer valor, tá, galera? É voluntário. E se você quiser ficar por dentro de como vai ficar a obra aqui, de quando a gente arrecadar o valor total, né, das telhas, você pode entrar no link que está aí abaixo, que é o link de ajuda, tá, do canal Bateria na Marra. Ah, uau, eu quero depositar diretamente na sua conta. Pô, entra no grupo aí, me chama lá no WhatsApp que a gente troca uma ideia. Valeu, galera, Deus abençoe. Tamo junto.